Olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Ropes, se mais nada desse likezinho, desse joinha, se inscreve no canal E vamos continuar com o Pergosto de Aço no Hard Baby Frame E o pessoal sempre me perguntou, Dan, tem alguma build boa para ele fazer interferência? Porque é o seguinte, é interferência solo no Pergosto de Aço Eu fiz uma build da Korra aqui, então lembrando, os inimigos vão estar no level 100+, Então nesse caso aqui, eles vão estar no level 115 e 120, são Grineer E lembrando, saúde, escudo e armadura tem 250%, então o bicho é muito parroto Eu vou mostrar aqui rapidinho a build para vocês Fiz alguma alteraçãozinha com a Korra aqui O que eu fiz, gente? Pensando em uma arma, mas não tão forte Tewin, Kronkur, essa arma aqui, se eu me engano, você pega no seu clã Se eu estiver enganado, tá gente? Se eu estiver errado, me corrija aí Bom, vou primorar aqui Vocês vão ver que eu coloquei só duas forminhas nela, tá? Tá com o reator Oluquim, né? Catalizador, desculpa Aqui, ó, beleza? Só que é o seguinte, gente Eu montei, ó, no Blood Rush, Curitio Veload, Berserk, tá vendo? Aí eu fiz ela, tá com corrosivo Tá vendo? Tá com 1457, tá? E também coloquei um Persegurie Point aqui E joguei um Gladiator na arma e um Gladiator nela Tá? E tô aqui com Whipping Hounds, beleza? A ideia é que eu consiga dar o status, né? Pra matar o bichinho lá rápido, tá vendo? Vamos encontrar o status aqui Ah, nosso status tá aqui, ó Com 70%, então tá legalzinho Vamos lá ver que vai dar Tá bom? Aí que eu fiz com a Cora, gente, ó A Cora, eu fiz com alcance, tá vendo? Não tão forte, tá vendo? Esquece das builds de chicote, tá? É aqui, ó, beleza? Aqui eu coloquei aqui, ó Joguei um Gladiator aqui Tá? Pra fazer combo com outro Gladiator Ah, pra não alterar aqui, ó Eu coloquei um pouco mais de saúde, tá? Joguei isso aqui, ó Pra deixar o inimigo aqui, ó Pra ter uma ideia dos inimigos Ah, joguei um pouco de alcance Não precisa de força nessa build, tá? Então eu toquei alcance, alcance aqui Joguei um Streamlines aqui Porque lá a mana vai ser Vou precisar de bastante mana Porque a ideia é a seguinte Ah, eu vou jogar o 4 da Cora aqui A teia, tá? Pra segurar os inimigos que estão vindo E o 2 Eu vou jogar o 2 Pra prender aquele carinha Que vai vir com a bomba Beleza? Basicamente seria isso, tá? E joguei aqui, ó Mais continuação, mais continuação Beleza? Joguei um Enejais aqui Um Guardian aqui Se não tiver Aproveita o evento, gente Tem bastante Bastante Maneira mais fácil De pegar lá os Arcanes, tá? Hoje eu vou fazer o que? Eu vou jogar o 2 No inimigo que vem trazendo a bomba E eu jogo o 4 Lá pra poder segurar os bichos Pra não tomar dano Beleza? Então você vai ser o que? Jogo o 2 Travo o bicho E vou pegar a minha arminha lá E sentar O Vara nele Beleza? O jogo tá solo Lembrando que o jogo solo É impossível pausar Quando estiver jogando lá E vamos ver o que vai dar Fica até o final aqui no vídeo Vamos ver o sofrimento É, você gosta de ver o sofrimento Vamos lá Interferência Pegoço de Aço Olympus É, rapaz Vamos ver o que vai dar isso aí Bom, gente Viu? Lembrando que a gente tem live Segunda, quarta e sexta Ontem ia fazer Mas a internet tava horrível Na segunda-feira, desculpa Vamos ver se Nessa sexta-feira aqui A gente faz uma live Com mais tranquilidade Beleza? Vou apertar essa aqui Bom, eu vou fazer o que aqui, gente? Vamos aproveitar Vou jogar aqui Uma bolachinha de mana Vou só aproveitar Abraxar, abrir aqui Quem não tiver Você pode usar também Ah, e lembrando, gente Opa Lembrando que eu vou fazer o que? Eu vou estar colocando lá Uma escola Pra deixar o combo alto aqui, né? Vamos lá Eu odeio que essa tela fica piscando Porque é gravar vídeo E stalker bem, né? E eu não consigo matar o stalker Com essa vida aqui Vamos lá Bom, o que eu vou fazer aqui, gente? Chegou aqui Vou apertar o botão do mouse aqui Joguei uma bolachinha de mana, tá? Só pra me precaver aqui Se eu tiver Tudo bem Se eu não tiver Você vai ter que fazer, ó Vou apertar aqui, ó O dois Nesse bicho aqui, ó Vai ter o dois O que eu vou fazer, ó Pra trazer eles perto de mim, tá vendo? E aí eu vou afiando a lâmina aqui da bichinha Tá? Essa lâmina ficou legalzinha, velho Se eu deixa eu pegar aqui, ó Eu não quero gastar por enquanto nada Vou pegar o dois aqui, ó Tô jogando o dois pra atrair eles, tá? Mas eu vou pegar a chave aqui Alguém já ficou com a chave aqui, parece Tá bom, ó Eu peguei aqui, ó Peguei essa... Azul clarinha Aqui eu vou jogar o ato da Cora Pra travar eles E vamos lá Qual a minha ideia aqui, gente? A minha ideia É jogar o dois Não posso morrer, né? Faz o barulho Tem que fazer o barulho dele Pra ver se ele vai aparecer no lugar aqui Um pouquinho pra que essa cachorrada Opa, tá vendo ali? Caiu um olhinho vermelho Tô fazendo isso assim É por isso que eu consigo ouvir, tá? Cadê? Pode, desgraça Vamos daqui? Tá ali, ó Joguei o dois nele, ó Joguei o dois nele Pra travar, tá? Nem seguir Vou jogar o quarto aqui Pra não me arrebentar Calma, não vai embora não Vai embora não Tô jogando dois nele, tá vendo? O quatro vem proteger, tá? Beleza, viu certo? Beleza? Eu tenho o vermelho aqui em cima Que eu peguei ali, ó Olha lá Onde tá o vermelho, ó Vamos pegar aqui o vermelho aqui, ó Vamos embora pro vermelho Entenderam, né? Vamos ver se a gente consegue... Ah, tá bom A faquinha ficou legal Puta, já tem verdade Bem, ó Vou jogar o vermelho aqui Vou jogar o quatro aqui Podia até tentar Eu até vou pegar essa aqui, ó Peraí, deixa eu... Vou tirar o olho nele Inimigos com a arma purificada Parece que ninguém saiu vindo daqui Não parece que vai vir aqui, não Você vai vir de lá Cadê essa peste? Tá, me solta! Ah, peste! Vamos lá, de novo Cacete Ai! Ainda aonde? Aqui Oi, quase você passa, hein? Calma, gordinho Joga dois vezes, eu não... Calma, segura, pedraque aí Aí, você tá pensando que ia passar aqui Maldito Vai não Vamos matar alguns aqui, já A minha ficou legal, gente A minha ficou boa, hein? Rapaz, isso aqui ficou show, viu? Vamos matar essas peste aqui Ó, eu posso vir aqui, ó Jogo dois aqui, ó Só como eu demir Ó, eu pego dois Junto a todos os bichos ali Então, mete bala ali, ó Não dá nem qual cance a minha, hein? Vou passar o escuro na mão, né? Deixa eu ver É, o escuro Aí, depois, só ver se essa arma aqui Realmente, ela vem ali no... Jogo quatro aqui Dá pra não ficar apanhando Porque... Fica esperto com o barulho Cadê o... Onde ele tá, maledito? Cadê essa peste? Tem que achar ele Eu já o matei aqui, ó Só pra mostrar consciência Opa Só que não é É onde que tá vindo essa peste Não tão tá vindo isso Ali? Não, não, não Não, não Trava, trava, trava Ai, maldição Você viu? Eu quero vermelho aqui? Não Isso é de um branco, né? Isso é de um branco Vou jogar uma mana aqui E vou para outra aqui, ó Você vê? Tem que estar muito atenado Dos bichos aqui, né? Porque senão você não vê Ó, vou jogar o dois aqui Para travar uns bichos aqui Porque senão Vou jogar o outro branco agora Ó, vai cair o branco aqui, ó Vou jogar o branquinho aqui Jogar aqui Espero que não seja Nenhum de que tire Ó lá Armas vampíricas para o Tênus, ó Fica espertinho aqui, ó Deixa aqui a frente Não, não vem não, por favor Não, não vem não, por favor Não é o Stalking não, né? Não, é o Acólito É sério mesmo? Ah, eu não coloquei na hora disso aqui Não, aí sacanagem Não, tem que ter Essa peste aqui, ó Não, aí você vai ter Acólito junto com Não, aí você está me arrebentando Cadê o outro? Cadê o outro? Segura, segura, segura Segura Não, 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 não Ah, peste Tem que vir, né? Junto, né? Tem que vir Não, é... Aí você vem o que? Eu tinha que matar Ou eu morria Com aquele Acólito ali Esse Acólito na maurita Nossa, vem, olha só Vem vidraceiro Vem, nossa, meu Vem tudo ao mesmo tempo Ah, quanto bem o Stalker agora Vai, vamos lá Vem, é igual aí Tinha sido um pouquinho Antes ali Eu consegui travar ele Olha lá Essas peste Mas ele ainda está Vai, precisa de um só Deixa eu esperar ele cair Escair ali, ó Vou até jogar os dois Nesse bichinho aqui Juntar tudo isso aqui E um deles vai ter que me dar Vai Está travado isso aqui com dois Vou acabar meu tempo E, Gera Vai puxar ali, ó Vai lá, tudo junto Matar esses Vidraceiros juntos Que negócio Eu só preciso só de um negocinho, né Como a gente não edita vídeo, gente Essa unha Mas que bom que você acompanha Quando é dificuldade, né O que que você vai fazer Você vê só quando está arrumadinha ali Ah, deu certo É, mas aí, tá vendo Vem o Acólito junto Vem o Vidraceiro Vai, meu Cadê a minha chave? Vou botar uma só Caiu ali, ó Vamos lá pegar A cerveira toda escura Está indo por tanto Já está lá, Beth Vou até buscar esse aqui lá Na naveio Vamos lá Vamos esperar o bicho vim Vamos lá pra cá O bicho vim tá aqui, ó O cara ele vai vir daqui Silêncio? Cadê? O cara não está vindo? Está vindo daqui, ó Aí, ó Ah, gordinha Vem cá Pode não Dois nele Dois nele Não vai embora não Dois nele de novo, ó Pronto, gente Pronto Acabou a peça Vamos lá aproveitar Se embora de De tendo Pra ir rapidinho Entenderam, né, gente Foi até que Se não fosse aquela parte lá Daqueles maleditos Vim junto E a tecido Fácil, fácil Beleza A gente sofreu junto aí Deixa o seu likezinho No vídeo Não, bom Vem que seja esse de aço Mas, ó Vocês entenderam, né Quando chegar naquela cúpula Eu jogo o quatro ali Aí o dois Você usa pra segurar ele Pra ele não vir Te rebentar lá, tá Só que aí Quando vem o acólito Aí você tem que escolher Ou ele te mata Ou você protege Esse negócio Falou, gente Deixa o likezinho No vídeo aí E até mais Valeu Aqui estamos na versão Hard Babyframe Rapaz Está difícil Vai estar Valeu